. 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 Eu não vou te ajudar não Ó, vamos deixar quieto, não aguento, vamos te acordar E mais uma vez agora Não, ele vai embora, ele vai embora Essa porra agora Ele tá botando uma música através da rua, mano É no ombro, viu? Eu ainda tenho o chapéu, como é claro? Esse vídeo vai pro YouTube, ó Aqui eu posso, eu tenho um negócio De medo que ele não goia, é o regra do ar É o feio, mano E aí, gente, tu vai abrir o cu Tu vai abrir o cu Tu vai abrir o cu Cadê o homem? Eu tenho 34 anos, quando ele falar F*** F***